O vídeo mais importante das eleições municipais do Brasil inteiro até agora saiu ontem à noite. E não é nem do Pablo Marçal, não é do Nunes, não é do Boulos. É da Tabata Amaral. E por que eu falo que é importante? Nesse instante, só no Twitter, o vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações. Só no Instagram da Tabata já passou de 1 milhão de visualizações. O que são números, se você computar, compatíveis com o número de Pablo Marçal, sendo que ele faz isso várias vezes. Mas tem uma questão. O vídeo está viralizando no WhatsApp. E o vídeo tem, dentro dele, o ataque mais profundo e perigoso à candidatura do Marçal. Feito, volto a colocar, pela candidata, que no futuro é a mais perigosa dentre todas as figuras da esquerda. Entendo o que eu vou comentar com vocês, esse vídeo é bem importante. Assista o nosso vídeo até o final, eu vou reagir ao vídeo da Tabata e tire suas próprias conclusões. Bora, roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, deixa eu dar uma dica para vocês. Agora, no dia 23 de novembro, haverá o Congresso Nacional do MBL. É o evento mais importante do ano, um evento que nós vamos completar 10 anos. Será o décimo congresso, décimo ano. Grandes notícias, tem uma missão que está sendo formada. Nossos eleitos estarão lá. Ou seja, vai ser uma grande festa, uma grande celebração. E o último congresso nosso. Compre o ingresso para o congresso. Está aqui o link. Aí você fala, pô Renan, mas você está pedindo para eu comprar outra coisa. Eu falei, ó, calma. Por que você não vira um assinante da Valete? E sendo um assinante da Valete ou da Academia Premium, você não ganha já o ingresso? Pois é, faça parte do universo de produtos nossos para você formar a tua cabeça e se tornar a liderança que você nasceu para ser. Vamos lá, vamos direto ao vídeo de Tabata Amaral, tá? Foi o vídeo mais interessante, mais inteligente feito para alguém para atacar o Pablo Marçal. Até agora, meio que de longe. O Boulos, inclusive, tinha ganhado o direito de resposta para colocar nas redes do Pablo. Muito fraco, tanto que a justiça nem sequer aceitou o vídeo dele, tá? A campanha do Boulos está muito ruim. E sim, em 2020, ela era uma campanha ágil, feita para as redes sociais. Agora ela parece ser uma campanha convencional, com uma grande participação do PT. O que tira o apelo alternativo que o Boulos teria. Esse apelo hoje está com a Tabata. Vamos lá. Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas. Suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche. Presidente do partido dele. O cara que bancou o Marçal com o candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap. Um dos líderes do PCC. Veja, todos os elementos que a Tabata trouxe até agora são absolutamente verídicos. Não há nenhuma fake news ou uma ilação. O Cariani, ele está bem, mas bem enrascado com a justiça. Vem tendo decisões muito ruins. O argumento dele é de que, ah, ele está sendo perseguido e tal. O que, enfim, não cola muito. E ele, basicamente, é acusado de ser um fornecedor de matéria-prima de química fina, tá? Utilizado para batizar cocaína pelo primeiro comando da capital. E ela, de maneira muito inteligente, coloca ele na abertura do vídeo porque sabe que vai ser polêmico. Então ela entendeu as regras da internet, analisou os 3, 4 primeiros segundos com algo que chama atenção, no caso o Cariani, para poder explodir. Logo em seguida, ela mete o Avalanche e o André do Rap. E sim, o Avalanche, que é o coordenador político da campanha do Pablo Marçal, ele cita que ele soltou o André do Rap lá no STF. Veja só. Soltou o André. A turma não sei se vai te contar aí. Vamos continuar. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valkito, que foi fotografado em Paraisópolis. Adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com o Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira. Só colocando aqui, né, uma jogada muito, muito, muito inteligente do ponto de vista do marketing, ela botou o Pablo e o Escobar juntas, né, pintando, obviamente, uma relação por nome do Pablo Marçal com o Pablo Escobar, que era, vamos dizer, o grande traficante colombiano ali, tá, peça muito bem feita. Entendendo que ela tá, obviamente, emulando uma peça, que era um jogo de cartas marcadas, que o próprio Pablo Marçal fez, mas eu comento isso depois. O lance é o seguinte, Tabata Amoral não é boa, a atuação dela não é grande coisa. Mas ela é suficientemente clara pra, dentro do roteiro que foi dado pra ela, conseguir entregar algo que será utilizado a exaustão na campanha. São as conexões que o grupo político do Pablo Marçal tem com o crime organizado em São Paulo, maiormente o PCC. Eu falo aqui como alguém que teve uma conversa com esse Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB. Ele é um sujeito que fica andando com umas figuras junto dele, um tanto quanto bizarras. O papo dele é bizarro, ele vive vendendo as conexões que ele tem junto ao STF. E ele, quando a gente foi comentando sobre a presença do PCC em São Paulo, ele ficava muito curioso perguntando qual era a nossa opinião a respeito. É um sujeito, enfim, que ascendeu ali ao PRTB de uma maneira estranha. Ele é, curiosamente, de Goiás, mesma terra do Pablo Marçal. Ele, aparentemente, é de Anápolis. E esses contatos abertos que ele tem com o primeiro comando da capital. E com o fato dessas figuras ficarem circulando ao redor da campanha do Pablo Marçal, deveriam aceder um alerta. O Pablo Marçal não é um sujeito normal. Eu volto a falar. É um sujeito que ascendeu na vida participando de uma quadrilha, tá? Deveria estar preso por conta da participação e fugiu. Ele foi condenado por isso. Me espanta, eu volto a colocar aqui, que o primeiro comando da capital esteja com tantas frentes de trabalho para essas eleições. Ou melhor, me espanta que a política de São Paulo esteja tão tomada pelo PCC quanto a gente está vendo. Muitas matérias estão abundando mostrando a relação do PCC com empresas de transporte. Vocês já devem ter visto, estou colocando aí na tela, tá? Relações de figurões da política de São Paulo com o primeiro comando da capital. Relações do PCC com elementos da polícia, elementos da política, como coloquei, elementos do judiciário. O PCC está transformando São Paulo num marco-estado. Sim. E ele participa de praticamente todas as campanhas. E se a gente olha e fala de maneira mais extensiva, não do PCC, mas do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro e no governo federal, a gente começa a perceber que a gente está bem lenhado. A importância desse vídeo da Tabata Amaral é que a questão Pablo Marçal, ela passa a ser tratada não como ah, o fenômeno de um picareta de redes sociais, mas sim como um fenômeno perigoso que envolve a transformação de São Paulo numa narco-cidade, uma narco-metrópole. Os elementos que ela junta ali, o fato dessas pessoas serem todas muito parceiras, deveria preocupar todos. E o fato dela estar conseguindo viralizar com isso, também demonstra um perigo. A de que ela, obviamente, será uma figura que nós teremos que lidar por muito tempo. A Tabata é uma moça muito inteligente, ela é muito mais inteligente do que a média. Ela é uma figura que, enfim, ela como Kim Kataguiri, representa, vamos dizer, jovens com inteligência que vão assumir posições de poder dentro dos seus campos políticos. Ele à direita, ela à esquerda. Ela teve um partido, no caso o PSB, na mora, inclusive, dos cabeças do PSB, que é o João Campos, que aceitasse com a natura dela. O Kim não, né? O partido dele, União Brasil... Enfim, né? Não é bom misturar muito com o tema desse vídeo. O Kim não teve espaço, né? Ela vai ocupar posições de poder no nosso estado, infelizmente, nos próximos anos. E ela representa essa esquerda woke, essa esquerda multiprogressista, uma esquerda que encaminha as sociedades no Ocidente para um derretimento da sua coesão social. Então, ela será um problema. E o fato dela estar tendo coragem e competência de fazer o enfrentamento certo ao Marçal agora, mostra o potencial dela. E por mais que você esteja assistindo esse vídeo e falando, pô, Renan, você é de direita, eu falo isso. Ué, eu tenho que fazer análise, eu tenho que mostrar quem é mais inteligente no jogo. No debate, eu volto a colocar aqui, a única pessoa que conseguiu enfrentar e derrotar o Pablo Marçal foi quem? Foi a Tabata. E eu fiz previsão disso, eu falei disso, ela falou, ó, a única pessoa que vai ser capaz de derrotar o Marçal no 1x1 era ela, e ela conseguiu Tabata no x1, no 1x1 contra o Marçal, ela vem levando vantagem. Eu acho que a Tabata, especialmente contra o Marçal, ela vai bem. E eu acho que dentro do campo da esquerda, a Tabata vai crescer, porque ela vai conseguir ir muito bem contra o Marçal, enquanto que o Boulos, não. Tanto que depois, quando houve o debate da Veja, que os outros candidatos fugiram, ela foi. Ainda vai falar, ah, mas a Marina Helena foi. Sim, a Marina Helena foi e ela é aliada do Pablo Marçal. Quem foi a papeital para o Marçal foi a Tabata. E o Pablo Marçal fugia dela. Então, ela está conseguindo fazer isso. Veja, o vídeo dela, vou botar lado a lado, o vídeo dela e o vídeo do Pablo Marçal sem som. Ela trabalha, né, em termos semióticos, com uma repetição do vídeo do Pablo Marçal. Então, você tem aqui ela e ele fazendo a mesma construção, mas na construção dela, ela inclui ele no meio como elo central, vou colocar de maneira bem clara, da chegada do PCC ao poder executivo em São Paulo. E se eu fosse você, eu ficaria de olho, tá? Porque não foi a Tabata que levantou essas conexões. Essas conexões estão saindo na imprensa o tempo todo, as matérias saem todos os dias. E me parece que a política de São Paulo, a polícia de São Paulo, o judiciário de São Paulo, estão fazendo um trabalho bem claro, tá? Em demonstrar quem está com esse homem, em quem está o Pablo Marçal. Uma pessoa que hoje, depois da condenação que ele tem, depois de você ver a forma como ele trata os seus clientes, seus seguidores, e depois que vê essas conexões e continua com o Pablo Marçal, essa pessoa não tem nenhuma dignidade, ela está querendo brincar com política, e eu até falo isso aqui para você. Se você é um marçalista, cara, bloqueia esse canal. Eu não quero falar com pessoas como você. Mas mesmo para você, eu deixo um recado. Se prepare. Nesse instante, ainda não há a televisão, e a televisão vai começar na semana que vem. E veja só, Ricardo Nunes terá 6 minutos e 30 segundos. Guilherme Boulos, 2 minutos e 22 segundos. Datena, 35 segundos. E Tabata, 30 segundos. A campanha do Ricardo Nunes, se não tem um candidato talentoso, ou alguém capaz de produzir vídeos, ela tem muito tempo para colocar atores contando essa história na televisão. A grande dúvida é, será que Pablo Marçal vai com o seu volume de rede, mas enfrentando os Bolsonaro, porque está tendo uma guerra civil ali, conseguir fazer frente a esta campanha, que vai demonstrar por A mais B na televisão e no rádio, essas relações? Lembrando que as relações são claras, não são inventadas. Eu não sei. Essa é uma dúvida muito grande. O que eu sei é que quem está quietinho, tentando levar vantagem sobre tudo isso, chama-se Guilherme Castro Boulos. Para o Guilherme Boulos, o único candidato que ele realmente vence no segundo turno é o Pablo Marçal. E com o aumento da rejeição do Pablo Marçal, há uma avenida para que ele, subindo com o Marçal no segundo turno, possa se tornar o prefeito de São Paulo. Ou seja, o crime organizado, seja o vermelho, seja o amarelo, seja o do primeiro comando, seja o do comando, ele olha para isso aí e dá risada. Nós, paulistanos, nos tornamos o grande palhaço da praça. E você que está nos assistindo, está vendo isso de camarote. Eu espero que você tenha gostado. Beijo e abraço para todos vocês.